O que está havendo com esse sol? Meu Deus, ele está procriando, criando vários soizinhos filhotes? Que ideia maluca, né? Estávamos aqui pensando, sobre sistemas solares binários onde um sistema solar pode ter dois sóis. Imagina o calor que seria ter dois ou mais sóis. Aquele ditado, um sol pra cada um, fazeria muito sentido. Bom, então o vídeo de hoje será sobre isso. Como seria se estivéssemos mais de um sol? Antes de aquela fortalecida quente como o sol, já se inscreve aí no nosso canal. Valeu! Para começar, essa ideia de ter dois sóis não é impossível, existem sim sistemas solares com duas estrelas em outras partes do universo. Pelo menos dessa vez essa teoria teria um fundo de verdade. Explicando de forma simples, um sistema solar com dois sóis é chamado de binário. Um sistema solar binário é um sistema astronômico que consiste em duas estrelas em órbita uma em torno da outra. Essas estrelas compartilham um centro de massa comum e podem ter planetas em órbita ao redor de cada uma delas ou em torno do centro de massa comum. Alguns cientistas já sugeriram que nossa estrela nem sempre foi solitária. Ela poderia ter tido uma estrela companheira chamada de nêmesis. Com estudos e cálculos, notaram que as extinções em massa na Terra ocorrem a cada 27 milhões de anos. É como um ciclo que sempre se repete, então ao olharmos para as estrelas para descobrir qual poderia ser o motivo, poderíamos dizer que a falta dessa suposta estrela teria culpa diretamente ou indiretamente. Nêmesis poderia estar localizada a cerca de 1,5 anos-luz de nós. De qualquer forma, toda vez que Nêmesis passa por sua órbita, supostamente pode afetar a nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma área que circunda nosso sistema solar e onde os cometas possivelmente se formam. Sua existência ainda não foi totalmente comprovada, mas os cientistas têm bastante evidências sobre essa hipótese. Portanto, os cometas se formam dentro dessa nuvem e depois se deslocam para o nosso sistema solar. Mesmo estando muito distante, a segunda estrela no sistema pode ter uma grande influência nessa formação de cometas e asteroides. Mas e os sistemas com três ou mais estrelas? Será que é possível? Na verdade, sim, mas quanto mais corpos celestes você adiciona ao sistema, mais difícil se torna. As órbitas se tornam instáveis. Na mecânica estelar, isso é chamado de problema de três corpos. Sendo muito difícil prever as órbitas de corpos nessa quantidade. Na maioria dos casos, eles acabam sendo muito aleatórios e únicos. Isaac Newton foi o primeiro a perceber isso, quando tentou aplicar suas descobertas gravitacionais à Terra, à Lua e ao Sol. Ele se deparou com um grande problema. Não foi fácil entender como três objetos estelares orbitam tão perfeitamente entre aspas um ao redor do outro. Se calcular um Sol é difícil. Imagina três ou mais. Eu não me daria bem sendo matemático ou físico. De qualquer forma, sabemos que sistemas de estrelas triplas são extremamente caóticos. Se você acha três estrelas um sistema inusitado, e se acrescentássemos mais três? Pois bem, são muito, muito raros. Em 2021, a NASA descobriu um sistema estelar com até seis estrelas. E isso é simplesmente loucura. Claro, não há planetas nele, mas quem sabe, talvez um dia também encontremos um sistema assim. Chamado de TIC1-6878-9840, em observações posteriores, confirmaram a presença de seis estrelas neste sistema. Localizado a pouco menos de dois mil anos-luz de nós, o sistema está longe demais para telescópios na Terra conseguirem distinguir os objetos que o formam e por isso, a única forma de identificar o que era o ponto de luz que parecia brilhar e escurecer por meio dos eclipses que acontecem lá. Agora vem a parte que colocamos essa quantidade de sóis em nosso sistema solar. Com tudo isso em mente, vamos tentar imaginar o que aconteceria se o Sol de repente se transformasse em várias estrelas pequenas ou se tivéssemos mais de um Sol para nos esquentar. Na primeira simulação, o Sol se multiplica em cinco a dez sóis pequenos. Mesmo separando e deixando um longe do outro, eles destruiriam nosso sistema solar em questão de horas, devido à gravidade que teriam em volta e com a velocidade do movimento que nosso sistema faz em relação à galáxia. Então eles iriam colidir quase imediatamente. Com uma colisão nessa quantidade de corpos celestes, já se deve pensar que não seria uma explosão tão simples, nosso sistema se transformará numa bela e colorida nebulosa. Para nós, isso aconteceria em apenas alguns minutos, nem teríamos tempo para sentir alguma coisa, e todos os planetas do sistema solar seriam imediatamente transformados em poeira espacial cintilante. Com esse fato não seria viável essa quantidade de sóis, Deus me livre. Vamos tentar mudar um pouco então, já que eles não podem ficar tão perto um do outro. Vamos tentar colocá-los o mais longe possível. Nessa hipótese não teríamos uma explosão de supernovas acontecendo, mas como estão muitos distantes um do outro, a gravidade não seria o suficiente para segurá-los. Os pequenos sóis simplesmente iriam se dispersar pelo espaço, indo cada um para um canto. Com isso, nosso planeta Terra e os demais planetas teriam suas órbitas afetadas. Sem um sol para nos prender, vagaríamos pelo universo eternamente em um mundo frio e gelado. E infelizmente não poderíamos fazer nada. Deduzo que até agora não seria convidativo ter mais de um sol no sistema solar. Bom, talvez poderíamos alterar um pouco mais esses sóis. Nosso principal problema é que estamos fazendo com que cada uma dessas pequenas estrelas tenha a mesma massa. Em sistemas solares binários, na maioria dos casos as estrelas possuem massas e tamanhos diferentes, possivelmente sendo uma mais dominante na órbita. Então a solução seria deixar as estrelas dessa hipotética situação com tamanhos diferentes uma da outra? Mais ou menos. Vamos ver como ficaria com tamanhos diferentes. Primeiramente a luz irradiada por essas estrelas seria imensamente grande. Aqui na Terra o calor e a temperatura aumentaria significantemente, podendo causar grandes queimadas em áreas mais secas do planeta. Com o aumento da temperatura, grandes áreas polares derreteriam aumentando o nível dos oceanos. Também teríamos problemas com o aumento da radiação. Uma solução seria a Terra ficar o mais distante, porém resultaria em anos e dias mais longos. Isso faria um ano durar 613 dias. Possivelmente teríamos eclipses solares. Neste caso uma estrela cobrindo a outra, em relação à órbita do planeta, seria totalmente instável, mudando de posição periodicamente, meio que semelhante a um balanço, porém do planeta. Pelo jeito mesmo alterando os tamanhos teríamos inúmeros problemas. Mas, apesar desse cenário parecer ficção, é o mais provável de existir sistemas solares como os binários são reais. E o fato de existir dois sóis em um sistema solar não foge muito da realidade. Aconteceu algo semelhante uma vez no nosso sistema solar. Uma estrela alienígena que não pertencente ao nosso sistema nos fez uma visita, a estrela de Schultz, descoberta em 2013, identificada pelo astrônomo Ralph Jeter Schultz. A estrela de Schultz passou pelo sistema solar aproximadamente 70 mil anos atrás. Durante essa passagem, estima-se que ela tenha se aproximado a uma distância de cerca de 0,8 anos-luz do Sol, tornando-se uma das passagens estelares mais próximas registradas. A passagem dessa estrela pelo sistema solar primitivo pode ter afetado a nuvem de Oort, alterando órbitas e asteroides presentes na época. Podemos destacar também que aproximadamente 70 mil anos atrás, ocorreu onde hoje fica o Lago de Toba, no território da Indonésia. A pior erupção vulcânica dos últimos 2 milhões de anos, a erupção do Toba liberou 100 vezes mais detritos que a do Tambora, também na Indonésia, que aconteceu em 1815 e é a maior da história registrada. Para fins de comparação, o Tambora lançou material suficiente para bloquear a luz solar e causar um ano inteiro de inverno fora de época no Hemisfério Norte. Nessa época, o Homo sapiens não só já existia em sua forma contemporânea como já havia saído da África e se espalhado pela Ásia, onde alguns puderam presenciar a estrela intrusa no céu. Enfim, resumindo tudo, se tivéssemos mais de um sol em nosso sistema solar, seja 2, 3, 5 ou mais, seríamos contemplados com tsunamis, queimadas, radiação e raios ultravioletas, alta atividades vulcânicas, mais doenças provenientes do sol como câncer de pele, queimaduras, teríamos que aprender a se adaptar com o imenso calor, o clima seria seco e quente, aumentando ainda mais o efeito estufa, anos e dias muito mais longos e uma órbita subitamente desregulada, ventos solares constantes e... Nosso céu provavelmente não teria essa coloração azul. Ufa! Melhor do jeito que está. Se já está um calor imenso assim imagina com vários sois. Chegamos ao fim de mais um vídeo, essas teorias sobre nosso universo nos prendem a ideia de como seria se pudéssemos mudar a natureza e as leis da física. Apesar de todos esses problemas, a cada dia que passa o universo nos mostra como tudo deve permanecer em harmonia e do jeito que é. Agradeço quem chegou até o final, um forte abraço e obrigado. Agora vou ali passar um pouco de protetor.